Olha só que bonitinhos, meus filhotinhos zumbis! Sou aqui uma mãe solteira, Tere. Ali na frente tem um camarassauro tomando água de boa. Por enquanto a vizinhança tá tranquila, tá na paz. Eu vou tomar água, aliás. Vamos lá, peraí. Só encher um pouquinho aqui, ó. Eu sei que a nossa barriga tá, né, 100%, mas é bom deixar certinho. Eu vou colocar um pouco de comida aqui também para os próximos filhotes. Vou deixar 75, tá bom. Não, um pouco mais. Aí, ó, 125. Aí os nossos filhotes zumbis podem comer também. Olha ali que bonitinho. Um deitou, ó. O outro tá tentando chegar na água. Isso, é reto. Pode ir, pequenininho. Vai! Você consegue? É meio difícil porque eles são zumbis, né? Então eu acredito que os olhos deles não estejam muito bem. Muito bom, na verdade. Aí, ó. Isso. E vai entrar dando água. O zumbi é capaz de se afogar ainda. Você subestima meu poder! Cuidado aí, filhotinho. Entrou. Tá nadando ali. É um zumbi nadando. Zumbi nadando. Caraca. O outro aqui é o irmão mais velho. Ele tem que cuidar do seu irmãozinho aí, ó, pequeno. Cuida dele. Ó. Eu quero ver eles voltarem agora pro ninho. Não sei se estão vendo algo. Tô conseguindo enxergar, será? Aqui eu vou guiar eles. Pra cá, ó. Pra cá. Isso. Pode vir. Na verdade eu vou evitar gritar porque senão pode atrair alguma outra coisa, né? Tem isso também. O camara ali tá dando uma de monstro do lago Ness. Olha só, véi. Igual. Deixa eu ver se tem algo aqui em volta. Não. Não tem nada. Tá, beleza. Vamos deitar aqui. Já enchi ali o ninho. Daqui a pouco eu saio pra procurar comida. Mas eu não sei bem de... Tem. Será que pra lá tem? Pode ser. Daqui a pouco eu dou uma volta e vejo. Volta aqui, filhote. Pra cá, ó. Ô, filhotinho andando loucamente. Não se afastem. Fique por aqui, filhotinho zumbis. Aí, ó. Boa. Isso. Senta. Tranquilo. Ó o outro correndo ali. Loucaço. Beleza. Vou ficar aqui olhando. O camara tá ali de boa. Tá, beleza. Tá, tá. Tudo bem. Tá, tudo legal. Olha só lá o camara. Eu acho que ele tá indo embora. Ih, adeus camara. Dizem tchau aí pra ele, pessoal. Agora ele vai explorar. Ele mandou um grito, mandou um grito também. Falou aí, camara. Legal que eu falei que eu não ia gritar, né? Mas tô gritando loucaço aqui. Certeza que algum carnívoro escutou. Ó, os nossos filhotes zumbis estão correndo pra lá e pra cá. Volta pra cá. Não. Aí tu vai se afogar. Você vê que é zumbi, não se afoga, né? Ó, entrou pra dentro d'água. Eita. Imagina se tivesse peixe. Capaz do peixe confundir e engolir ele. Ainda bem que não tem. Tá, vamos ficar aqui do lado. Por enquanto tá de boa. O camara já sumiu. Deve estar no meio da floresta ali. Bem. Tá tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. Tem nada aqui. Tem nada ali também. Eu vou ter que procurar comida, na verdade. Mas eu não sei se é muito seguro deixar eles. Se bem que eles são zumbizinhos, então acho que tá de boa deixar. É. Acho que eu vou dar uma explorada daqui a pouco. Vou ficar mais um pouco com eles. Ó, tô ouvindo. Tô ouvindo? Tá bem longe, na verdade. Foi pra cá, mais ou menos. Eita. Parece ser um carnívoro. Ainda bem que eu não saí. Eu falei que era bom eu ter ficado aqui? Porque se eu fosse sair, imagina. Aí eu voltava, tinha, sei lá, um T-Rex devorando os filhotes. Tudo bem que é zumbi, né? Como eu já falei. Mas, vai saber. Vai que ele consegue devorar. Filhotinho todo é boa aqui. Olha, ele tá seguindo minha cauda. Vem, filhote. Pode vir, pode vir. Aqui, ó. Segue o som. Pra cá. Pra cá. Aí, ó. Beleza. O bom é que eu tô gritando ainda. E aquele carnívoro que deu outro grito lá longe. Pode ter escondido ali, ó. Alberto. Ah, é Alberto. Saber que é de boa derrotar o Alberto. A gente consegue. Fique aqui próximos de mim. Já vou ameaçar ele. Nossa, tá em posição de bote aí no menino. Chegar muito perto aqui, ó. Essas garras que te esperam. Ó, os zumbizinhos estão ali. Então. Vamos tratar de botar rapidinho esse pássaro mordomo na panela. Olha ele vindo, olha ele vindo. Ah, não. Vai pra lá. Aí, ó. Olha só que audacioso. Quer tentar pegar meus filhotes. Vai. Sai. Ah, não. Toma isso aqui, ó. Vai enfrentar isso aqui. Nossa, ele vai querer pegar mesmo. Olha só que tá vindo. Toma. Toma. Dei duas nele. Ó. Pediu socorro. Ah, toma essa. Vai embora. Tomou só duas na orelha. Você não vale nada. Isso aí. Salvei vocês. Aê. Eu tomei uma mordida, mas eu tô bem. Olha lá, ó. Tá indo embora. Isso. Vai embora. Aí, conseguimos proteger os nossos filhotes zumbis. Eu acho que ele pensou que ia conseguir derrotar a gente. Sei lá. Sei lá o que ele pensou, né? Talvez ele esteja com fome. Não sei. Bom. Pelo menos a gente tá bem. Agora deitamos e recuperamos. Aí, ó. Perfeito. Bom, nossos filhotinhos já cresceram um pouco. Eu já tô ficando com mais fome, então eu preciso me alimentar logo. Eu vou ter que deixar eles aqui um pouquinho sozinhos. Mas como eles são zumbis, acredito que eles vão conseguir se dar bem. Fiquem aí. Nossa, eles vão começar a me seguir, eu acho. Peraí. Não. O que que eu faço? Não. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Vou deitar e erguer. Talvez eles entendam. Acho que eles entenderam. Aí, beleza. Tá de boa? Aí, deitaram. Agora eu vou sair correndo. Espero que eles não pensem que eu abandonei eles. Como ousa. Vou por aqui, mais ou menos. Infelizmente, eu não consigo utilizar o meu nariz. Acredito que eu esteja resfriado. Olha lá, um para. Olha ali um para, véi. E aí, para. Beleza? Tranquilo? Olha lá, ó. Ele tá farejando. Vamos deixar o para procurar pra gente. Mandar amizade pra ele. Eu sei que eu sou um tere agressivo, né? Tere é meio territorial. Mas como eu tô com fome aqui, eu tô precisando comer. Se bem que eu acho que ele tá comendo ali na frente. Aqui, ó. Olha só. Que sorte. Bem do lado aqui eu achei comida. Agora é meu, tere. Vai pra lá. Que isso? Vamos voltar pra cá, hein? Legal que eu mandei amizade. Mas é que tere é territorial. Não adianta. Nosso temperamento é meio curto. Aí, ó. Boa. Tô me alimentando. Eu vou comer aqui e deixar pra ele depois. Eu saio e volto lá pro ninho. Ah, ele tá comendo ali, ó. Tranquilo. Ah, beleza. Perfeito. Aí, vamos lá. Come, 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 come. Vai, enche o bucho. Ó o parinho ali, coitado. Pronto. Aí, vou voltar pro ninho correndo agora. Espero que esteja tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vou mandar um grito aqui, ó. Pra eles saberem que eu tô voltando. Olha lá, eles tão perdidos, coitados. Onde é que eu tô? Aqui tô eu, aqui tô eu. Relaxa, tô aqui perto. Voltei, família. Aí, ó. Ih! O par tá mandando grito pra alguém. Será que tá chegando outro bicho? Ó, correu, menino. Eita, nossa. Eita. Vamos ficar observando. Pode ser que seja um Carnotauro. Ou, sei lá, um bicho maior. Porque Carnotauro ele não fugiria. de Rex, Giga, Spino, sei lá. Olha lá, correu, cara. Ou, pode ser que ele tenha visto algum outro para. Mas, bem, a gente não ouviu nada, né? Então, sei lá. Eu não suporto mais... Eu acho que eu escutei um Teresina aqui, velho. Vou mandar amizade. Foi pra cá, ó. Ó. Ué. Eu ouvi de novo. Ali, ó. Olha lá, ó. Será que o Pairo tava fugindo do Teresina? Não é possível. Olha lá, velho. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu olhar atrás pra ver se os zumbizinhos estão bem. Também. Eu acho que ele vai estranhar um pouquinho, porque, né? Tem uns... Teres zumbi filhote. E aí, Teresina? Bele? Aí, ó. Aí. Não, 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 não. Relaxa. São meus filhos. Acho que ele tá meio que analisando, né? Nunca viu isso. Nossa, vocês ouviram? Tirar não só o Rex. Foi pra cá, ó. Eita, nossa. Eu acho que ele provavelmente escutou o grito do outro Teresina. Ih, rapaz. Olha lá, ó. Surpreendido. Tá vendo o T-Rex dele lá de cima? Deve ter pego, provavelmente, o Pari, porque o Pari foi naquela direção. Ei, coitado Parinha. Ei, Parinha sofreu. Eita. Ih, agora que o Rex viu a gente aqui, já era. Imagina ele cair de lá. Sai rolando. Ele tá vindo pra cá, ó. Tá furioso. Tá furioso, menino. Ih, ele já tá aqui no mato. O T-Rex vai querer lutar mesmo. Pode vir, então, menino. Pode vir. Os filhotes estão seguros? Com certeza. Ih, tá vindo correndo ainda. Tá loucaço. Tá loucaço. Vou tentar acertar uma nele. Agora, 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 agora. Aí. Ah, já tá mordendo. Ah, não. Toma, toma. Ah, já era. Não vai atacar os meus filhotes, não. Morri. Consegui eliminar. Aê. Nossa, o T-Rex veio full pistola pra cima. Eita. Eita. Tchau, T-Rex. Durma bem. Até os zumbis estão se alimentando dele agora. Zumbis também. Se bem que eles já estão bem grandinhos. Daqui a pouco eles podem sair por aí aloprando. Olha que legal. Um ficou em cima dele ali, ó. Isso aí. Vocês vão virar fortes que nem o papai. A mamãe, na verdade, né? Papai é o outro que chegou agora. Mas, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Lembrando que a gente tá aqui no Black Hole. Então, caso você queira entrar e ver esses zumbis. Ou até queira se divertir com os outros. É só você entrar. Vai estar na descrição e também no tópico fixo. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho